Bom, vamos repercutir esses dois assuntos com a Ana Améria Lemos, nossa ex-senadora e também jornalista e comentarista aqui do Canal Agro Mais. Minha querida Ana, boa noite, seja bem-vinda. O governo não para de perder no Congresso, hein, Ana? O que está acontecendo? Olha, aquilo que a gente fala sempre aqui, Tiago, boa noite a você, os nossos telespectadores que acompanham o Agro Noite, é o governo convive com uma oposição muito organizada e uma situação, uma base parlamentar pequena e parece desorganizada. Essa questão da saidinha, eu conheço bem essa matéria, Tiago, porque em 2012 eu apresentei esse projeto. Originalmente ele começou no Senado, foi para a Câmara e aí a Câmara tomou conta do tema. Exatamente por perceber a dificuldade social e de você radicalizar demais com uma medida como essa, que é necessária, reconheço profundamente, senão não teria feito, eu permitia uma saída ao ano. Hoje são quatro as permissões para que o apenado do regime semiaberto possa sair para visitar os pais, no dia dos pais, dia das mães, ou dia do aniversário, ou dia do Natal, ou dia da Páscoa. Ele pode escolher. Então, para não radicalizar demais, eu permiti uma saída, uma apenas, que não era eliminar totalmente aquilo que foi conquistado pelos apenados. Como disse bem alguns parlamentares, muitos reincidem e há um retrabalho da polícia que tem que buscar esse apenado que não volta para a penitenciária. Então, o que aconteceu agora com essa derrubada do veto estava escrito nas estrelas. O governo foi muito a fundo. A oposição, com uma visão, eu diria, muito mais rígida no tratamento do apenado, do ponto de vista da segurança, ela derrubou muito, com uma diferença muito grande de votos, mais no Senado proporcionalmente do que na própria Câmara. E o governo precisa também fazer um entendimento. E essas matérias que são polêmicas, o governo tem que ter um pouco mais de habilidade. Já conseguiu, apenas em relação a uma questão econômica, Thiago, que foi essa questão da desoneração retirada das compras até 50 dólares, que foi o quê? Uma iniciativa do governo criada com o objetivo de permitir o aumento da popularidade do presidente. Mas não pode querer aumentar a popularidade à custa do sacrifício de setores importantes da economia brasileira, como, por exemplo, as indústrias de confecções. O presidente Lula chegou a falar das blusinhas que são compradas, que as mulheres gostam. Claro que gostam. Acontece que essas blusinhas são fabricadas lá no Ceará, são fabricadas na Bahia, são fabricadas em Pernambuco, e indústrias de confecções que geram também nas plataformas. Então, o presidente tem que ter em vista que, além do prejuízo fiscal tributário, que era a isenção até 50 dólares de compras, há também essa concorrência desleal. Um probleminha na conexão da Ana Mery, a gente vai tentar restabelecer o sinal com ela para a gente continuar falando sobre esses vetos que foram derrubados ontem no Congresso. A Ana está de volta com a gente. Ana, pode confirmar, por favor, o sofá? É um problema de sinal, parece, não, Tiago? Não é um problema de sinal? Não acontece, faz parte do jogo também, né? Tá bom. Pois é, nessa questão econômica, como eu estava falando, Tiago, a gente pode perceber que o governo está, eu diria, um pouco desorientado entre o desejo de fazer caixa, de aumentar os impostos para aumentar a receita, para ter o tal equilíbrio fiscal, e, de outro lado, buscar medidas populistas para melhorar a posição e a popularidade do presidente. Algumas delas são conflitantes, não dá para querer ajudar a todos ao mesmo tempo. Você tem que fazer escolhas. Por isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal do Paraná, bate tanto no Banco Central. Só que ela bate no Banco Central por causa da taxa de juros alta, mas o Banco do Brasil, que é banco oficial, banco estatal, embora de capital aberto, mas é um banco que o governo tem a maioria das ações. E este banco está botando juros mais altos para os empréstimos. Então, é preciso ter um pouco até de coerência no processo de administração política. Então, o presidente da República precisa cuidar com muita rapidez sobre a gestão política do seu governo, porque a situação está complicada e tende a aumentar. Este é um ano de eleições e, logo mais, você terá 2026 se aproximando e é preciso que o governo se organize. No caso da desoneração, é claro que a proposta, o projeto de lei 194 que foi proposto, era para eliminar, simplesmente revogar a isenção das compras até 50 dólares. Mas aí, nesse ponto, vale a pena reconhecer que, graças ao Arthur Lira, que foi o artífice desse entendimento, ele foi sensibilizado por entender bem da situação do Nordeste, das fábricas de confecções ou das fábricas de calçados, que são as maiores prejudicadas por essa concorrência desleal, porque o regime trabalhista na China é incomparavelmente diferente do Brasil. Aqui há uma regra, aqui há uma legislação dura, fiscalização da legislação trabalhista, Ministério Público do Trabalho em cima das empresas, e na China não, há informação de que a carga de horário de trabalho é de 75 horas por semana do trabalhador chinês nessas plataformas virtuais, das entregas, que são milhões de produtos. Então, foi preciso muita negociação, envolveu o papel fundamental do Arthur Lira e que conseguiram conciliar, não a eliminação total, como estava, que o governo queria, mas chegar a 20% de tributação dessas compras, associado também ao ICMS, que é uma cobrança de impostos dos estados. Pelo menos ficou um pouco mais equilibrado e eu acho que o setor tratou, entendeu que essa negociação foi a negociação possível numa hora de dificuldades na relação com o governo, que acabou eliminando a desoneração da Folha ou reonerando a Folha para aqueles 17 setores importantes, escalonando a desoneração para uma escala que foi também a única possível com os 17 setores maiores empregadores de mão de obra no Brasil. Ou seja, sem negociação madura, equilibrada, sem radicalismos, não é possível avançar. E o governo acho que vai aprender a lição agora, Tiago. Pois é, o que nós podemos esperar então daqui para frente tirar de proveito de tudo isso, hein? É preciso realmente entender. Até hoje a manifestação do ministro, no caso da Saidinha, que estávamos comentando, Tiago, o ministro Mendonça, que foi o ministro escolhido pelo Bolsonaro, ele considerou a lei inconstitucional porque foi aplicada já para um detento. Ora, não há como, de fato, ele tem toda a razão, da retroatividade da lei. A lei existe para quem está sob o regime vigente. Os próximos apenados é que terão a vigência dessa nova lei depois que ela for submetida à sanção presidencial, regulamentada e entrar em vigor. Só assim é que os novos prisioneiros, os novos apenados do regime semiaberto é que poderão sofrer as penalidades impostas pelo fim do chamado Saidão. Essa é a questão. E o Supremo tomou, o ministro Mendonça, tomou a decisão adequada e correta de acordo com o rito constitucional. Está certo, né, Thaís, os carques desse dia forte, movimentado no Congresso. Hoje é uma pauta, essa semana tem feriado. Semana que vem tem muito mais para a gente comentar por aqui. Eu fico te aguardando. Então, Amélia, um grande abraço e até na próxima quarta-feira. Isso que não falamos de arroz, né, Tiago? Mas vamos falar na próxima. Vamos deixar para a quarta-feira, porque daqui até lá vai acontecer coisa demais. Vai ter muita coisa. Exatamente. Bom feriado para você. Para você também, minha amiga. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.